Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal E ó, já se inscreve no canal, deixa seu like E coloca aqui nos comentários o que você quer ver aqui, tá? Qual vídeo você mais curtiu Não esquece de me seguir no Instagram ArrobaRiosRios, tá? E é isso, bora pro vídeo A igreja é perto da minha casa, 5 horas da manhã E som, aleluias, glória a Deus Jesus, pede de som Jesus, Jesus Glória a Deus, aleluias Teste, ei sol Ei, ei, ei O que você tá fazendo? Tô entrando na minha casa E como eu sei que você é você? Porque eu tenho a chave Então vou mandar uma mensagem de confirmação pros seus dispositivos Não tô com nenhum dispositivo, gente Então você é um robô Vou colocar umas imagens aqui na mesa E você vai me falar qual delas é um semáforo Nenhuma delas é um semáforo Oi Bom dia, posso te ajudar? Eu quero comprar um aparelho Qual aparelho? Um iPhone Qual o seu nome? Dionísio Silva Qual a sua idade? 27 Carmeão ou cartão? Cartão Identidade? Sardinha Certidão de nascimento? Uhum Comprovante de mulheres Conta de água Bolsa de luz Comprovante de vacina Comprovante de HIV Adecedentes criminais Histórico da escola Cadáver do restaurante que eu almoçou ontem Foto do seu cocô de hoje Fiz um álbum Fiz um álbum Verde, né? Então, meu amor Vai dar pra você pegar só o pocket Quê? Eu trouxe estante? Tô com medo pra nada? Não, só eu faço a ver Ah! Que, que, que Não, me dá a insensualidade Oi, amiga, tudo bem? Meu pai tá aqui, viu? Meu pai, isso Jorginho, matador de Uber Amiga, você acredita que tentaram me sequestrar ontem Mas meu pai fez a boca e o cu do motorista Um buraco só Ainda bem que você não vai passar por isso, né, amiga? Tô te esperando, tá? Não demora, não Mandei um carro blindado cheio de bandido atrás Pra te escoltar, tá bom, piranha? Fora a pistola e a faca que eu coloquei dentro da sua mochila, hein, amiga? Use com moderação Agora eu não vou desligar, amigo Porque eu acho que seu pai tá ligando Isso, o Osama Bin Laden Não, 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 não Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim Olha aqui, olha, como é que as loucunhas que estão freadas de bosta Calma aí que eu estou olhando o leite, não posso tirar agora não Falta lá que esse negócio não vai derramar Não, gente, espera aí, o negócio vai ferver que eu tenho que ficar de olho Olha aqui agora, o salão é de circo Vou olhar rapidinho Só digitar a senha, meu bem? Prontinho Pode tirar o cartão? E saldo inconstonível, tá? Aqui, Lucas! Lucas! Oi! Por favor, meu amor, luz, câmera e microfone, tá? Hoje vamos fazer outro vídeo de unboxing Eu só queria alguém assim também Eu só queria alguém pra falar mal de alguém Mas é isso mesmo, menina, mas olha aqui, quantos meses você tá? Ó, menina, tô de um mês, você acredita? Olha só da mãe E Juninho pula, menina Juninho pula, tô com uma fome Isso que me dá uma fome Ó, menina, você quer um pedaço? Eu tô comprando essas barrinhas de sereóbio, telianorte, menina Telianorte, menina? Aquele que eu tenho que pegar três cipom, uma canona, andar, três de a pé? Vou lá, menina! É, menina, esse mesmo! Ai, eu vou lá Eu vou lá, depois eu tomo meu café da manhã Ai, menina, aproveita e acende o meu aqui, ó Maria Luísa adora, fica pulando aqui Eu dou uma tragada, ela dá cada pulo aqui na barrinha Nossa, menina, essa gravidez tá me matando Quanto tempo você tá? Ó, amiga, tô de 36 semanas, 7 dias, 4 horas e 3 minutos Não tô podendo comer nada O médico me proibiu de tudo Arroz, feijão, maçã, banana Olha só, o menino fumando lá na esquina 15 quilômetros da gente, menina Que falta de respeito Bom dia, é bonjour Alguém sabe como dizer Lanche da canchina em francês? Eu! Lanche da canchina? Não Rés de ontem Oficial, passe no banheiro Oficial Em francês Por que que você me cuspiu, professora? Não, eu cuspi Parlei, porém, em francês Então vamos brincar de pau-rêndio Vamos, vamos Eu sou pau-rêndio roda Ah, não, eu quero ser rosa Não, eu já falei que eu sou rosa Não, então tomara que você cai Quebra os seus dentes Então a gente fica morta ainda só Eu vou ser o pau-rêndio preto Afro-descendente do piruza Eu sou rosa Você é o pau-rêndio roxo Gente, vamos brincar de tic-tac? Vamos, vamos Eu sou a Beca, que eu sou magrinha Igual a Aliança e dançada Não, eu vou ser a Beca, eu vou ser o Nilson Você não pode ser o Nilson Porque você tem pingolinho Você parece a glória de Madagascar, menina Para Eu sou a Beca E um mais um é igual a dois Isso mesmo Pô, isso tá muito difícil de entender Pega uma careta aqui, Lucas Obrigado Entenderam? Prova amanhã Uma segunda que eu virei Oi, tudo bom? Não, quero ficar um pouquinho sozinho mesmo Tô aqui pensando Tá Isso, Jutsu Você não vai entender Você não vai entender Alô, amigo Ah, não Não vai entender Você não vai entender Você não vai entender Nossa, eu tô gostando Tem que ar Vai O homem Guadirinha Você é Porra Porra Isso é história Desgraçada Torei aula Hoje, bandida Tá muito pau dele E aí, tia Tem um real? Não tem um real não Tem não? Então me dá um cigarro aí Também não tem nada, hein E aí, tia 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 Tia